Luiz, e pra você quem? Pra você que quer liberdade, não quer patrão, não quer funcionário, quer viajar pelo mundo com a tua família e quer ser diferente. Luiz, me explica o ser diferente. Fora da manada. Vou te dar um exemplo do meu caso. Eu rasguei meu diploma, tirei o DR da frente do meu nome e todo mundo me chamava de louco. Meu filho nasceu e ele perguntava, agora ele vai acalmar. Aonde você mora, Luiz? Depende. Em que semana? Eu fico três meses no Brasil, três meses nos Estados Unidos, três meses no Japão e assim vai. E teu filho que tem seis anos de idade, Luiz? Faz homeschooling. Faz homeschooling. Nossa, Luiz, como você é diferente. Pois é. Só que quando você vira diferente, você tem que pensar que acontece uma coisa incrível. A manada quer te puxar de volta. Você entende? Eles querem te trazer de volta. Por quê? Porque o diferente assusta. O diferente dá medo. Agora, cuidado, tá? Até tempos atrás, a geração passada, o que ela queria da vida? O que era pra ela? Pra ela era criar patrimônio, tá? Fazer uma família. Comprar uma casa. Se aposentar e morrer. Era a dica dos pais. Estuda, se forma. Compre uma casa. Se aposente e morra. Era isso. A geração atual não quer. A geração atual quer vida diferente. Conhecer outros países. Passar mal porque comeu comida étnica por aí. É isso. Quer emoção. Quer tesão de vida. Quer fazer uma lógica diferente. E aí as pessoas falam. Tá, mas você tem que se dedicar e estudar 20 anos pra conseguir alguma coisa. E aí o cara termina na boa. Você que tá assistindo do outro lado, que conseguiu o teu diploma, era o que te prometeram? Você conseguiu a liberdade mesmo? É a vida boa que você sonhava? Eu sei que não. Eu sei que não é. É uma mentira. Mas Luiz, por que que isso acontece? Porque você ouviu dica de alguém que não chegou lá. E aí, obviamente que você também não chegou. É tão simples quanto isso. Tá, Luiz, mas por que então que eu não ouço quem chegou? Ou é porque você acha que ele é louco? Porque você acha que não funciona? Porque você acha que é diferente? É por isso que você não segue. É por isso que você acha 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 que você Obrigado.